Olá pessoal, tudo certo? Eu vi num outro canal que o WhatsApp ia gerar um relatório mega detalhado e outras informações interessantes. Como é que faz isso, né? Você vem aqui nos três pontinhos, configurações, conta, solicitar dados da sua conta, crie relatório com as informações do dado da sua conta, qual poderá acessar e exportar para outro aplicativo. Este relatório não incluir suas mensagens, saiba mais. Aqui ó, para baixar o relatório, zip. Ou seja, eu venho aqui, ela pedi no dia 11 de maio, dia 14 de maio apareceu. Eu vou apagar esse... depois de você usar... Eu acho que o relatório vai apagar a informação da conta, tá bom. Aguarde um instante... Tá apagando aí. Um canal de tecnologia famoso que eu sigo. Tem muita informação interessante, mas dessa vez... Você pode vir aqui, solicitar... Olha lá, solicitado. Você não pode cancelar a solicitação. Aí você fala, nossa... Esse relatório deve trazer coisas... Super... É... Super inúteis. Então, estou aqui ó, no Chrome. Se usa, não sei o que... Ah, eu tenho que mostrar, ó... Vem aqui no arquivo... Olha lá... Dados da minha conta. Esse é o arquivo. E se a gente clicar duas vezes... Ó... Tem um... Tem um... Tem um arquivo chamado access... E portability on JSON não é... Nem uma linguagem loucona. Vou mostrar pra vocês. No bloco... Ó... Aqui não dá pra entender absolutamente nada. Isso aqui é... Código de máquina. Na partir da segunda linha. Essa não é uma... Linguagem. Aí você clica... Aí vai entrar aqui ó... Sol... Solções... Data lá... Olha lá... Data da... Da criação do relatório. Data do pedido. Número do telefone. Isso eu sei. Está da sessão offline. Eu sei. Olha lá... Último IP. Android 7.0. Samsung. Olha lá... Aqui eu tenho o web... O WhatsApp web porque é aqui ó... Tem aqui... Porque eu não fico disponível... No meu... Tenho que trabalhar... Fazer os códigos pros meus clientes né... Então eu uso o web... O web pra se eles me chamarem... E eu ter... Como fazer aqui ó... Aqui ó... Aqui meu... Minha biografia né... Que eu coloquei esse... Para os meus clientes se for urgente... Me ligue... Me ligue... Me ligue não... Desculpa... Mande e-mail... Ou me ligue... Hoje eu vou colocar me ligue aqui... A última alteração... Tem aqui meu logo... Tem o... Número dos meus contatos... Existentes... Eu achei que ia me dar os contatos... Desde o início... Eu quero recuperar os... O contato de algumas pessoas... A aceitação dos dados... Dos termos né... De serviço... Muito interessante... Desativação da partilha de dados da conta... Olha lá... A data de aceitação dos... Serviços em 2018... Não tem... Não pediu nada... Olha lá... A plataforma... Dois dezoito e cento e cinco... Essa rede que eu não sei o que é... Também não me interessa... Olha lá... O modelo do meu celular... É um Samsung S7... Privacidade... Última... Vezo online pra todo mundo... Bibliografia de fotografia de todo mundo... Bibliografia de todo mundo... Aqui tem os... Telefones bloqueados... E... Recibo de leitura sim... Se alguém... Me mandar uma mensagem... E eu... Abrir... Vai saber... Gente... Mas que coisa inútil... Relatório... Vou mostrar pra vocês o que é inútil... Ó... No WhatsApp... Privacidade... Olha lá... Visto por todos... Só os meus contatos... Foto do perfil... Pra que esconder... Eu tenho 59 pessoas... Bloqueado... Bloqueado... Ou seja... É uma inflação aqui... São todos meus bloqueados... Ó... Então... Eu tenho... Ou seja... Esse relatório... Não me diz nada diferente aqui... Ó... Não sei o que é o que é o localização... Não sei o que é o localização... Ah... Não... Eu quero... Você acha... Dizer onde eu tô... Nem pensar... Então... O modelo... Eu sei... Essas coisas de... Quando eu aceitei o... Os termos de serviço... Não interessa pra ninguém... Olha lá... Segurança... Olha lá... Posso mudar o número... Olha lá... Nem se é pra lá... Quando eu trocar de número... Não vou nem precisar desse relatório... Ou seja... Esse relatório aí... Não funciona... Pra nada... São dados que você... Já pode ter... Sem esse relatório... Ou seja... Inútil... É isso pessoal... Se você gostou... Dê um like... Se você concorda comigo... Se você concorda comigo... Esse relatório... Não serve pra nada... Dê um like... Se acha... Funcionou alguma coisa... Deixe nos comentários... Se inscreva no canal... Visite o nosso portal sobre animais... Conteúdoanimal.com.br... Aqui vão ter dois vídeos... Um que o YouTube acha que você vai gostar... E o último vídeo do... Do canal... É isso... Fui... Tchau...